Confia em mim Dou-te tudo o que é meu, confia em mim Eu te darei o sol, confia em mim Até ao fim Tu podes te aproximar, que o sol já não está Só a luz do luar vai nos ensinar Tu podes te aconselhar, que eu sou algodão Sei que vou deslizar na tua mão Confia em mim Eu te darei o sol, confia em mim Dou-te tudo o que é meu, confia em mim Eu te darei o sol, confia em mim Até ao fim E se tu quiseres amor, eu tenho pra te dar E se tu quiseres calor, eu vou te queimar Tu podes te aconselhar, que eu sou algodão Sei que vou deslizar na tua mão Confia em mim Eu te darei o sol, confia em mim Dou-te tudo o que é meu, confia em mim Eu te darei o sol, confia em mim Eu te darei o sol, confia em mim Eu te darei o sol, confia em mim Dou-te tudo o que é meu, confia em mim Eu te darei o sol, 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 confia em mim O tempo para mim não te mudou Nem parece que passou Continuas sempre igual Ainda tens beleza ao acordar À luz do sol e ao luar És amor intemporal Os anos se passaram não sem ti Quando olho para ti Até sinto mais a dor Ainda és tão bela ao despertar Dia e noite, talvez mais Eu te juro, meu amor Ai, na cama, na cama, na rua Tu és linda onde for, acho o que houver Na terra, na terra, na lua És ainda o meu sonho de mulher Ai, na cama, na cama, na rua Tu és linda onde for, acho o que houver Na terra, na lua És ainda o meu sonho de mulher O tempo, teu encanto não levou Pra mim só te transformou E as tu raias, estrela no amor Ainda digo e direi tantas vezes És como o licor dos deuses Passa o tempo e estás melhor Ai, na cama, na cama, na rua Tu és linda onde for, acho o que houver Na terra, na terra, na lua És ainda o meu sonho de mulher Ai, na cama, na cama, na rua Tu és linda onde for, acho o que houver Na terra, na terra, na lua És ainda o meu sonho de mulher Ai, na cama, na cama, na cama, na rua Tu és linda onde for, acho o que houver Na terra, na lua És ainda o meu sonho de mulher Ai, na cama, na cama, na rua Tu és linda onde for, acho o que houver Na terra, na cama, 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 na cama Sai, tudo passou e nada ficou, só recordações, para quê viver no passado? Amado sem ser amado, sem ilusões, a noite perdeu o dia, quase por magia, ficou deserto, meu mar se revoltou, e hoje quem sou, um tempo incerto? Perdi a alegria, perdi a magia, de viver por ti, tudo desabou, o mundo acabou, quanto sofri. E cobre de mim, que não vejo o fim, deste tormento, vida sem amor, é vida sem sabor, sem alimento. Perdi a alegria, perdi a magia, de viver por ti, tudo desabou, o mundo acabou, o quanto sofri. Sei, não voltarás, tu nunca irás, querer ficar, o cais. Ficou deserto, nem mesmo por perto, vou-te encontrar. Perdi a alegria, perdi a magia, de viver por ti, tudo desabou, o mundo acabou, quanto sofri. E pobre de mim, que não vejo o fim, deste tormento, vida sem amor, é vida sem sabor, sem alimento. Perdi a alegria, perdi a magia, de viver por ti, tudo desabou, o mundo acabou, Perdi a alegria, de viver por ti, tudo desabou, o mundo acabou, 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 o mundo acabou. O mundo acabou, 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 o